Luciana se entregou a uma paixão proibida, semeou o ódio. Nem mesmo depois de morta, deixarei de amaldiçoá-la. Fez uma terrível promessa. A partir de hoje, não vou ter compaixão por ninguém. Se tornou uma mulher de sucesso e não vai desistir de encontrar a filha abandonada. O grande sucesso está de volta. O Privilégio de Amar. Estreia segunda, dia 3, às 5 da tarde, no SBT.